Vamos iniciar mais uma live, continuar com a nossa live de ontem, né? Vamos aguardar o pessoal chegar aí? Então é isso aí. Deixa eu abrir aqui no YouTube. Ao vivo. Pela de luz. Então é isso aí, pessoal. Vamos só aguardar o pessoal chegar aqui. Nós vamos iniciar a nossa live, né? Obrigado. 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 É isso aí pessoal, vamos iniciar, faz uma live né? Obrigado. Obrigado. Para aguardar o pessoal chegar, aí a gente já vai iniciar nossa live, tá bom? Obrigado. Vou ver o negócio aqui, enquanto isso, o pessoal está chegando aqui, Guida Benedetti, boa noite professor, boa noite Guida, seja bem-vindo. Vou colocar a imagem aqui para abrir no outro PC. Vou abrir esse PC aqui pessoal, enquanto vocês estão chegando aqui, eu só estou organizando aqui, tá? Vou abrir aqui o YouTube. Fátima Carreiras, boa noite professor. Boa noite Fátima, seja bem-vindo. Estúdio. Estúdio. Opa. Vou trocar de conta. Deixa eu mudar aqui pessoal. Essa tela tem 1,80 por 85 Fátima. 1,80 por 1,85 É uma tela bem Complicadinha Eu vou até colocar ela aqui pra vocês verem Isso aqui é uma encomenda Aqui de clientes, né Deixa eu abrir ela aqui Deixa eu ver aqui Vou colocar ela no canto aqui só pra vocês verem A referência, né Aqui, ó Pessoal, essa aqui vai ser Essa imagem que eu vou ter que fazer, né Ali tem um silo, né Tem um Aqueles silos ali Aí o cliente quer que coloque Ao lado ali aquela figueira E o nome da empresa chama-se Agrofigueira, né Então eu vou ter que colocar aquela figueira Ao lado ali Só que Eu vou mudar Ela tá mais baixa ali Num plano ali mais baixo, né Então Essa vai ser a tela de hoje, pessoal Nós vamos trabalhar aí, né Não vamos fazer toda ela Essa tela aqui é uma tela muito grande, tá bom É uma tela bem grande Mas essa tela aqui Nós vamos fazer ela aí Só vou fazer o download da imagem aqui Vou colocar nesse computador Porque fica mais próximo aqui pra mim Fazer o download Cadê? Fazer o download aqui Então agora nós vamos ter que Detalhar ela, né É bem difícil, viu Fácil É uma tela bem complicadinha, viu Mas eu vou fazer aí Vai dar um trabalhinho aí Mas eu vou fazer Opa Viu? O microfone não alcança lá É que eu tô fazendo as impressões aqui, pessoal Eu tô cuidando a impressão aqui Deixa eu ver Como é que tá Deixa eu só É isso aí Esse barulho que vocês estão ouvindo É da impressora, tá Tô fazendo uma impressão aqui Tem que entregar um quadro lá pra um cliente Amanhã Eu vou mandar pra Cascavel ali Que é vizinho aqui, né Tem que mandar lá pro cliente Então é isso aí Guida Benedetti Acredito que vai ficar muito linda A pessoa que pediu Vai adorar com certeza É isso aí, né Vai dar um pouquinho de trabalho, né Mas vamos Vamos fazendo aí sem pressa Então, pessoal Eu vou começar aqui A trabalhar nela Aqui, desenhar Eu fiz aqui um Um rascunho Ontem até eu comecei aqui Num Aí eu preferi já Depois eu tive que conversar Com uma cliente Eu mandei mais ou menos Fiz um rascunho rápido Só pra ela ver Mais ou menos a composição Se era aquilo que ela queria mesmo Né Então Agora eu já sei mais ou menos O que ela quer Se é mais ou menos isso aí Aí agora eu vou pegar E vou definir o desenho, né Eu vou começar a trabalhar aqui no desenho Eu vou pegar aqui Tem um carvão Carvãozinho aqui Eu vou usar isso aqui mesmo Como régua Tem uma réguinha aqui Um pedacinho de moldura mesmo Que tinha ali Então Vamos lá Eu vou Começar aqui E definir o desenho A imagem não tem muita resolução Eu tinha uma régua Cadê aquela régua Deixa eu ver se ela tá aqui atrás Aqui ela Ah sim, essa aqui mesmo Essa régua em T, pessoal Essa régua aqui Ela é boa Porque ela é um esquadro Então A medida que você coloca aqui em cima Apesar que ela não vai dar O tamanho certo aqui Mas ela vai dar o esquadro, né Só pra me empanhar O desenho no esquadro Esse carvão aqui Muito Muito grosso, né Mas tá bom Deixa eu ver se eu tenho Lápis aqui Depois eu vou definir aqui Com a tinta Esse lápis azul aqui mesmo Vamos aqui Definir o desenho Aí esse silo aqui Esse maior Tá na frente aqui Então vamos pegar Esse maior aqui Tá na frente Vou riscar ele aqui Ele vai mais ou menos Até aqui, né É isso aí Então aqui, gente Ó Aqui ele é mais curvadinho Que vai fazer isso aqui Ó Aqui ele é mais Mais quadradinho Aqui, né Mais quadradinho Depois ele é mais Marcar mais ou menos Assim Então é isso aí Vamos no nosso desenho aqui Continuar Tem bastante coisa Pra fazer ainda Vamos lá Vamos lá Se eu apinar isso aqui Pegar esse carvãozinho aqui Olha o lápis, né Deixa eu puxar mais pra cá Deixa eu apoiar aqui Aqui a gente tem um esquadro já Tá Eu usando esse lápis aqui Acertar o desenho aqui Depois nós vamos ter que Conforme nós fomos pintando aqui Aí a gente vai Acertando, né Aqui vai ficar meio escuro Aqui 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 também Esse silo tá mais atrás Tem umas Aqui também Então vamos lá Eu vou dar uma afiada Nesse Esse lápis aqui Deixa eu Tem um estilete aqui Pegar uma Dá uma afiadinha aqui Pessoal Esse estilete Vamos afiar ele aqui Aí depois a gente vai Colorir ele, né Começar a trabalhar aqui Aplicando as cores, né Deixa eu só Deixar mais afiado aqui O estilete O Estilete O lápis, né Vou apontar o lápis aqui Nossa, quase quebrei a ponta Aqui do Tá bom Então vamos lá Vamos continuar Temos agora, gente Tem mais outro silo aqui Fátima Ah, desculpa, Fátima A referência, né Eu esqueci Eu coloquei a referência Pra vocês verem aí Esqueci de tirar Aí Vamos lá Então é isso aí Esquecido aqui Vamos aqui, gente Deixa Deixa eu ver aqui Como que a gente coloca aqui Essa régua aqui é boa, hein Pra essa tela Ela é curta um pouquinho, né Mas já dá Vamos aqui, ó Então aqui tem um outro Aqui Isso aí Então é A linha fica alinhada Fica no prumo, né Aqui, né Com essa régua aqui Ela já fica no prumo Fazer aqui essa parte Aqui é tudo escuro, né, pessoal Não dá pra ver meio direito aí Mas Acho que aqui é mais ou menos Isso aqui Não sei o que que é isso aí Ali é tudo escuro, né Tipo uma Não sei se fosse uma Uma cerca ali Depois, ali, ó Tem alguma coisa Eu acho que é uma cerca ali Fazer o silo Depois tem outro silo Aqui atrás, ó Ele vai pegar aqui atrás Vai vir mais ou menos Até aqui, assim Ele vai pegar aqui, ó E aí Opa Vai vir aqui atrás, né Esse silo Bom, nós vamos Fazer esse daqui também Vai ficar Vai descer beirando aqui, ó Vou ver quanto por cento Tá a impressão Tá terminando já 96% Ó Só soltar a impressão ali, pessoal Soltar o rolo de tecido Então vamos lá Agora nós vamos continuar Nesse silo aqui Vamos colocar aqui Aqui tem dois silos, né Um atrás do outro aqui Vai ter outro Vou puxar pra cá Mais ou menos isso aqui Tem uma parte mais arredondada, né Vou dar uma Mais uma apontada aqui No lápis aqui Tô usando um lápis Mais de cor Né Porque o meu carvão ali É muito grosso, né Pra fazer detalhe ali Vou usar um lápis Que tem de cor Tem a ponta mais fina Aí eu vou Em cima daquele rascunho ali A gente vai dando uma Nós vamos redesenhando, né Em cima do rascunho Nós vamos redesenhando Pra acertar o desenho Então vamos lá Bom Fiz esse silo aqui, pessoal Aqui eu vou marcar Tem uma parte aqui Que tem uma luz, ó Né Aqui Mais ou menos aqui Tem outra linha Do outro silo aqui, ó E aí 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 Mais ou menos isso aqui Né Vamos lá Passar pra esse lado Aqui agora E aí 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 E aqui vai ter outra parede Uma caída Uma telhadinha Esse telhado aqui Ele vai descer aqui E aqui vai pegar assim Fiz uma coisa aqui também Não dá nem pra ver Vai fazer isso aqui Vai descer pra trás Não vai aparecer muito Porque vai ter a figueira na frente Uma coisa aqui Muito detalhezinho, né pessoal Tem uma Tem que ser o que é isso aqui Tem que ser uma parte de silo aí Muito escuro Depois eu tenho que Até pedir de repente mais foto pro cliente Pra me entender o que é isso aí Porque se a gente não entende O que a gente está vendo aqui Aí fica difícil, né A gente tem que Primeira coisa Tem que entender o desenho Vai ser tudo escuro Né Tranquilo E tem uma sombra, né Vai ser uma sombra Acho que é uns pilar Pegar umas fotos de dia Pedir pro cliente tirar pra mim E mandar pra mim entender depois O que é isso aqui Tem um pedaço aqui Tem uma Não, nem aqui não Não tem nada disso aqui mesmo É isso aqui É isso aqui Que tem uma claridade bem aqui Bom Depois tem um monte de antena de ferro Essas coisas aí Deixa eu pôr aqui Fazer as linhas aqui É muita linha, hein Daqui E mais outras aqui E mais Uns dois, três riscos aqui Vou colocar aqui Por exemplo Eu vou pedir foto pro cliente Pra mim entender o que é isso aí Porque eu não estou entendendo nada Na foto Assim é difícil Aí aqui tem uma Como se fosse uma Não, isso aqui nós vamos definindo depois, tá gente Eu vou meio arredondado aqui Não sei Eu tenho que pedir foto pro cliente Pra mim ver os detalhes Pra mim adiantando, né Vamos lá Agora aqui, ó Essa régua aqui é boa, viu pessoal Ajuda bastante O elevador que fala isso aqui, né Me engano Vamos ver Vamos ver Eu vou pedir foto pro cliente depois isso aqui vai cobrir tudo você não precisa nem nesse momento esquentar a cabeça aqui e aí amém amém é gente basicamente é isso aí né depois a gente vai preenchendo vai detalhando aqui ele tem uma lateralzinha aqui aqui atrás não sei o que que é isso aqui muita coisinha bom basicamente é isso aí bom agora nós vamos começar a trabalhar já deixa eu colocar isso aqui eu vou deixar aqui mesmo só desligar essa máquina só um minutinho estes aqui ela é agora vai vai a gente vai a gente a gente vai você a gente vai a gente Vamos lá. Vou pegar um piscinho. Vou pegar um piscinho e já volto. Vou pegar um piscinho. Vou pegar um piscinho. Simony Coelho, boa noite. Cheguei. Fátima Carreiras. Por isso que acho difícil. Está complicado para ver. É muito detalhe, né Fátima? É bem detalhe mesmo isso aí. Mas agora como eu peguei o serviço, agora tem que se virar, né? Tem que dar meus pulos. Mas é bem complicadinho mesmo. Mas eu vou... Eu já fiz bastante trabalho assim, né? Complicado, né? A gente pegava umas encomendas que o pessoal mandava assim com silo, pessoal. Já fiz vários assim também, de outros... Para outro pessoal também, assim. E é detalhezinho, coisinha, né? Muito detalhezinho. Dá muito trabalho mesmo. Vou fazer uma imprimatura. Vou pegar uma cor bem transparente. Vou achar aqui. Uma cor aqui. A bateria está tudo bagunçado aqui, pessoal. Eu acho que é isso aqui. Estilo do Grampardo. Vou pegar... Esse tom... Que é o... Estilo do Grampardo, né? E vamos passar aqui na tela. Dá... Dá uma colorida. Para a gente tirar o... O branco da tela. Vou pegar um pincel... Uma trincha larga dessa aqui, ó. É... É... Tem que fazer, né, Pátio? Mas eu vou conseguir, sim. Tem que fazer, sim, viu? A gente dá... Pegou. Mas já fiz uns trabalhos parecidos, assim, viu? Muito tempo atrás. A gente pegava umas encomendas, assim. Então, vou pegar aqui, ó. Usar o... Que eu tenho... Né? Estilo de Grampardo. Eu vou fazer esse fundo aqui na tela. Vamos passar em toda a tela, gente. Às vezes pode ser que vai... Perder um pouco o desenho, mas não vai não. Eu gosto de fazer um tom assim. Vai dar uma borradinha, mas é... A gente entende o desenho. Geralmente, o que que eu faço? Quando eu faço esse fundo aqui... É... Eu pego um pincelzinho com marronzinho e contorno todo o desenho. Uma cor escura. Depois seca e eu passo a imprimatura pra não perder o desenho. Mas aqui não vai perder, não. Dá pra ver bem o desenho. Então, vamos fazer essa imprimatura aqui. Em toda a tela. Em toda a tela. Pegar mais um pouquinho aqui. Que eu tenho o estilo de Grampardo, né? O 94 da Corfix. E... De água. Diluída. Então, vamos fazer esse processo aqui em toda a tela. Ó. Nossa aqui que o desenho tá... Dá pra ver aqui. Não tá cobrindo o desenho, né? Então, vamos lá. Fazer esse processo aqui em toda a tela. Então, vamos fazer esse processo aqui em toda a tela. Há bom? Que bracante! Essa é! Esse processo! Muito bem diluída! E aí? Então, vamos lá. Então, vamos aí, pessoal. Continuar. Aqui o pessoal aí, que está online. Vamos lá. Aqui eu vou passar, ó, em toda a tela, né? Cobrir toda essa parte aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou ajeitar essa tela aqui, senão vai cair. Cheira estranho. O tecido na tela. Então vamos lá. É a tinta mesmo, está com um cheiro de diferença essa tinta aqui. Vamos lá. E aí O tecido na tela. E aí O tecido na tela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A tinta, como a gente usa uma tinta mais aguada, ela começa a escorrer, né? Aí, conforme ela vai enxugando, a gente vem com o pincel e vai passando o pincel mais sem tinta para esparramar bem, né? Ela vai enxugando e a gente vai puxando ela. Nós fizemos a imprimatura, né? Ou tem pessoas que falam queimar a tela, né? Mas o nome é imprimatura, né? O nome correto é imprimatura que fala. Aí, então aqui. Agora a tela, pessoal, vai ter que dar uma enxugada para a gente ir trabalhando ela, né? Enquanto que ela vai dando uma enxugada aqui, eu vou lhe dar uma lavada nesse pincel porque ele não pode secar. Eu só vou aguardar um pouquinho mais. Conforme ela for enxugando, a gente vai passando o pincel para dar uma secada, né? Para não deixar escorrer. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Vou ver quem está aqui. Deixa eu ver aqui. Laureano Rodrigues Neto. Boa noite e um ótimo trabalho para você. Obrigado, Laureano. Seja bem-vindo. Então é isso aí, pessoal. E aí, pessoal, né? E aí, pessoal, né? E aí, pessoal, né? Enquanto isso aí a tinta está secando, vamos aguardar uns minutinhos, né? Mas vai ficar bacana, né? Então é isso aí. Vai ficar bacana. Vamos aguardar para um pouquinho secar. Aí eu vou ter que começar ali pela essa árvore. Vou marcar ela bem. Vou deixar ela mais aberta para o lado. Ela é uma figueira, né? Na verdade, eu desci a tela um plano um pouco mais baixo aqui. Porque se ela ficasse no mesmo alinhamento lá, não ia ficar tão legal, né? Ia ficar muito pequena. Então, para ficar um pouco maior, eu fiz isso aí. Eu vou puxar um pouco o galho dela para cá e um pouco para lá para deixar ela mais aberta. Porque ela é mais aberta para os lados, né? Laureano Rodrigues, boa noite. Lindo trabalho. Eu já olhei, né? Então é isso aí, pessoal. Eu vou lavar o pincel ali. Enquanto isso, tá? Eu já volto já. Eu vou passar uma água aqui no pincel para não secar. Esses pincéis aqui, deixar secar já estraga, né? Eu vou passar um pouco mais baixo aqui no pincel. Eu vou passar um pouco mais baixo aqui no pincel. Eu vou passar um pouco mais baixo aqui no pincel. Eu vou passar um pouco mais baixo aqui no pincel. Eu vou passar um pouco mais baixo aqui no pincel. Eu vou passar um pouco mais baixo aqui no pincel. Eu vou passar um pouco mais baixo aqui no pincel. Eu vou passar um pouco mais baixo aqui no pincel. Eu vou passar um pouco mais baixo aqui no pincel. Eu vou passar um pouco mais baixo aqui no pincel. Eu vou passar um pouco mais baixo aqui no pincel. Obrigado. Deixa eu ver como é que vai estar ali agora. Vou pegar um marronzinho para a gente mexer, trabalhando nos troncos aqui, né? Deixa eu ver o marrom escuro que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Pode ser esse marrom Van Dyck mesmo. Vamos fazer o tronco dela, né? Da figueira. Eu vou deixar aqui. Deixa eu puxar para o lado da imagem, só para eu dar uma olhada aqui na figueira. Deixar ela bem grande para eu dar uma olhada aqui. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui no tronco. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto